Far Cry 5, história envolvente e muito conteúdo. Jogo já disponível. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo e demorou 10 anos, mas finalmente vai sair um novo RPG Shining aqui pro ocidente. Trata-se de Shining Resonance Reframe. Bora conferir agora o trailer que eu legendei aqui pra gente ver um pouco dos personagens presentes nesse game que saiu no Playstation 3 lá no Japão, mas que só agora tá saindo no PS4 pra gente no ocidente. Bora ver. Eu tenho cada vez mais cara interessado em RPGs japoneses. Ainda mais com esse visual assim, com esse visual cartoon. Oma, o sentinelo do Glacier! Você enfrenta Rina Mayfield, o mundo ainda vai! Na verdade, visual anime, né? Tá vindo do Japão, né? Ali é guardião, na verdade, né? Quando eu tava legendando, não dava pra saber. Quando o jogo tenta me controlar, nunca vai ser tão forte como a minha vontade para proteger eles. E aí, o jogo vai ficar disponível no dia 10, se não me engano, né? E claro, aquele seu like maroto é sempre bem-vindo e eu agradeço, beleza? Até mais, valeu e tchau!